De acordo com dados apontados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das OS, as cinco organizações sociais de saúde de Mato Grosso podem ter desperdiçado mais de 200 milhões de reais de recursos públicos em decorrência da má gestão, principalmente na ausência de fiscalização por parte do governo estadual. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o deputado estadual pelo PSD, Leonardo Albuquerque. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. E todos os nossos telespectadores do Jornal do Meio Dia. Deputado, também aí nas organizações sociais, uma montanha de dinheiro foi para o ralo. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Porque o número da CPI aí, que a CPI levantou, é de 200 milhões de reais. Quem é que falhou? Pois é, vários entes falharam. Tanto no controle interno, que a própria Secretaria de Estado de Saúde tem que fazer, que é o controle de avaliação de gestão, e os controles externos. Os controles externos, a própria Assembleia Legislativa deveria ter um papel de controle externo, mas bem definido. O Tribunal de Contas fez, mas faz depois de dois, três, quatro, cinco anos. Demora demais para fazer alguns apontamentos, como foi feito agora no relatório, que saiu na metade desse ano, que aponta as irregularidades, até o meia-culpa, de algumas instituições que estavam gerindo alguns hospitais pelo Estado de Mato Grosso. Então, essa demora. Então, o controle interno, controle externo e a falta de gestão. A falta de gestão, junto à Secretaria Estadual de Saúde, era imensa. Nós perdemos, em mais de uma década, de falta de investimentos, estouração, o desaparelhamento. Essa é a grande realidade. E quem paga, no final das contas, a própria população. Mas, nós vamos recorrer ao Ministério Público Estadual e Federal, para que possamos, aqueles que, ao detectar que fez o má gestão, o má uso do dinheiro, ou qualquer outro ilícito, que pague e que não fique só o prejuízo para a sociedade mato-grossense. Além das falhas na gestão, da falta de fiscalização, é preciso lembrar também o seguinte. Foi lá na Assembleia Legislativa que se aprovou a contratação das organizações sociais. Perfeito. É mais grave o problema. Perfeito. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa. A realidade, para receber o primeiro mandato, nós sabemos que a lei, essa lei falha, capenga, que abriu, permitiu que hoje nós temos uma nova lei, que veio a mensagem do Executivo. E, pessoalmente, entrei com 12 emendas, ainda a nova lei, para que nós possamos criar um mecanismo que, se for do desejo do governo permanecer e o gerenciamento por OSS, em alguma unidade hospitalar de referência, hospitais regionais, que possa, de maneira tal, que na sua habilitação, na sua qualificação dessas empresas, seja mais justo e não possamos errar mais de vir para o Estado, por exemplo, instituições que já estavam sendo investigadas em operações do Ministério Público e outro Estado, como a operação Assepsia, um ano antes de vir esse modelo para o Estado do Rio Grande do Norte, que foi o Estado que fez essa operação, um ano antes de vir para o Estado de Mato Grosso, esse modelo de gestão. Deputado, em todas as administrações foram encontradas irregularidades? Pois é, esse problema que é a falta de controle. Realmente, o que é que acontece? A prova absoluta de que não funcionou a contento foi que inicia-se em 2011 e, no final de 2014, ainda na gestão do ex-governador, a intervenção dos cinco hospitais, de sete, cinco intervenções. Isso quer dizer o quê? Que, olha, não estão fazendo na qualidade, na quantidade, não estão fazendo do jeito que o Estado contratou. Claro, pudera, porque era para ser um modelo de gerenciamento de saúde e passou a ser quase uma terceirização. Os hospitais passaram a ter a cor da OES, o timbre da OES, e não tinham a política pública estadual de urgência e emergência, bem definida com clareza, que é através de um contrato, seria celebrado. E pior, existia um contrato, mas ele não era fiscalizado, não ia em loco, não via se realmente aquele serviço por qual o Estado estava comprando o gerenciamento estava realmente sendo feito. E nós percebemos que muitos pagamentos não foram adequados, e alguns procedimentos que constam não foram realizados ou foram subestimados o seu valor, superados o seu valor do que realmente foi feito. Então, são coisas de coisas simples, há uma montanha de que poderia economizarmos. Foram quase 700 milhões gastos que o Estado investiu na saúde, que saúde não gasta, de 2011 até a data da avaliação dessa CPI. Com certeza de 30%, 35%, por isso que chegamos a esse número. Poderia ter sido economizado. O senhor lembrou agora há pouco aí que muitas dessas organizações judiciais enfrentavam problemas com a justiça em outros estados. Deputado, então tinha um lobby aí, né? Tinha gente que tinha interesse em ganhar dinheiro de forma não honesta? O senhor, a gente faz uma apresentação, fiz um resumo de três horas. Lá, eu apresentei só as fachadas, a sede das empresas, já dá para ver, com a diferença de quem, tanto que as duas maiores sedes são as OS que ainda permanecem nesse Estado. E outra, diz que o serviço público não funciona, é lento, né? Para alguns. Porque de querer aprovar, de desejar que viesse o modelo de OS para o Estado, e ele licitar e estar efetivo, foram dois meses. Em dois meses, tem por recorde, transferiram o Hospital de Vaz da Grande, licitaram, colocaram a OS lá dentro e já repassaram. Quando querem, é VAPT e VUPT. É VAPT e VUPT. Então, isso é uma brincadeira. E para o cidadão comum, o serviço público é uma lesma. Obrigada, senhora Maria das Vizes. E, deputado, quais seriam as alternativas de propostas para o atual modelo? Perfeito. O atual modelo precisa, a gente revisa essa lei. Essa lei está sendo revista e foi encaminhada à Assembleia Legislativa, e nós precisamos realmente que esse controle interno e externo seja efetivamente realizado. Nós propomos para a Assembleia Legislativa, na Comissão Permanente de Saúde, a qual eu estou presidindo agora, que tem uma comissão de trabalho com vários órgãos, Ministério Público, Comitão de Contas, Assembleia Legislativa, com auditores, que acompanha em tempo real, que vai acender o alerta, porque o Tribunal de Contas faz seu dever, mas demora. E, na saúde, a gente não pode demorar dois, três anos para ver se aconteceu errado, e nós vamos julgar, mandar para o Ministério Público para devolver dinheiro, isso demora demais e a gente não pode mais, não pode se brincar. Então, e nós não podemos perder para um grande acontecimento. A falha do atendimento do Estado, dos hospitais estratégicos, principalmente, faz acontecer o que? A judicialização. Só em 2014, que foi 100 milhões de reais para judicialização, fora o grande tratamento que está sendo feito fora do domicílio, o TFD. Estamos gastando 15 milhões de passagens, 150 mil por dia, em tratamentos que poderiam, algumas, muitas vezes, ser realizados aqui no nosso Estado. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, dedico esse trabalho a todo cidadão do Estado de Mato Grosso, e possamos viver dias melhores na saúde desse Estado. Obrigada, deputado.